Oi gente, estamos aqui com o Cristiano Borelli, diretor do Instituto Tênis. Viemos fazer uma visitinha para ele contar um pouco para a gente sobre o Instituto. Cristiano, qual é o diferencial do Instituto Tênis? Bom, acho que a gente desde o início do nosso trabalho, a gente quis focar na formação de uma cultura de realmente formar tenistas que pudessem atingir o mais nível profissional. E aí quando a gente especifica isso, é a capacidade do tenista de chegar entre os 100 melhores do mundo, tanto no masculino como no feminino. Eu acredito que é a nossa filosofia de trabalho, que é exigir do atleta de todas as idades, a gente tem aqui atletas de desde 7 anos até atletas que estão competindo no profissional, mas exigir aquela disciplina do atleta, que tem que abrir mão de uma série de coisas, das suas vidas sociais e pessoais em prol daquele sonho maior de querer jogar tênis. Então o papel do Instituto é realmente estar mostrando o caminho que o atleta tem que seguir para poder almejar chegar entre os 100 melhores do mundo e a gente ver como o atleta responde. Como que você identifica um novo talento? A gente olha uma série de aspectos técnicos, táticos, físicos, motores, e uma vez que esses aspectos, digamos, passam no teste, aí vem acho que uma segunda etapa, que aí só com o dia a dia do trabalho a gente consegue realmente mostrar ou ter uma sensibilidade se o caminho que esse atleta está almejando é um caminho factível ou não com o sonho dele e do Instituto. Então que aí a gente vai estar entrando em outras coisas mais subjetivas como a disciplina, a resiliência, a vontade da fome, o brilho no olho, que no final do dia para a gente é o que faz a diferença. A gente tem recebido muitas mensagens no blog sobre mães ou mesmo a própria pessoa dizendo que ela é um talento, né? Sim. Como é que essas pessoas conseguem chegar no Instituto Tênis? Puts, é bem fácil. Hoje é só mandar um e-mail para contato arroba institutotênis.org.br e o Eduardo, nosso gerente, vai receber essa solicitação, né? Vai fazer um primeiro contato com o pai, com o treinador, com a mãe, com quem quer que seja, para a gente iniciar um processo de triagem, para conhecer um pouco do histórico do atleta e, eventualmente, convidar o atleta para vir fazer um teste, passar uma semana aqui de treinamento para a gente ir conhecendo um pouquinho mais a fundo o perfil, o potencial, tanto do atleta como da família. Nossa, eu acho que a única coisa que você podia contar para todo mundo, que fiquei meio boquiaberta, é sobre a rotina dos atletas a partir dos 14 anos, que eles já moram aqui no Instituto com vocês e tem o acompanhamento muito mais de perto. O que a gente resolveu fazer é que o atleta com 14 anos, ele tem que sair de casa, hoje mora aqui no nosso centro de treinamento, para poder estar vivenciando essa experiência 100% de corpo e alma e podendo cometer erros, eventualmente tomar uma ou outra decisão porque não está sendo monitorado pelo pai ou por um treinador, que não seja a decisão correta, mas poder arcar com essa consequência de tomar uma decisão equivocada e assumir a responsabilidade. No final do dia, o que acontece ali dentro da quadra tem um senso de responsabilidade absurdo e que está muito na cabeça, no coração e no estômago do atleta. Então, a gente conseguindo trazer isso para a vida deles, onde eles estão fora de casa, então, donos da sua própria rotina, a gente já tem visto isso e, como eu falei, a gente já não tem dúvida o quão positivo isso é para o processo de formação deles, ao ponto que, se isso não acontecer, a gente já não acredita no processo. Você teria algum exemplo de sucesso já para mencionar para a gente? Taísa Pedretti, que é uma menina que está trabalhando com a gente desde os 11 anos, que hoje está aí entre as 40 melhores juvenis do mundo, já está jogando tênis profissional, acho que entre as 700 melhores do mundo WTA, inclusive foi campeã de duplas essa semana aqui em Campinas, no torneio Future. E a gente tem uma geração aí de meninos de 16, 17 anos que também estão trilhando o seu caminho para poder estar disputando os grandes lãs juvenis, então, a gente está falando aí de 3, 4 atletas que começaram com a gente, idade de 11, 12 anos e que agora, com 16, 17 anos, estão trilhando e tendo a oportunidade de competir com os melhores tênis do mundo das idades deles. Muito bacana, obrigada por nos receber, foi o máximo, conheci toda a estrutura que vocês têm aqui e a gente vai apoiar o tênis brasileiro da melhor forma para que a gente consiga crescer junto com vocês. Eu é que agradeço a presença de vocês, eu não conheci o trabalho do bem sacado, a partir de agora vou começar a acompanhar e parabéns pelo trabalho, eu acho que tudo que vem para somar para o nosso meio do tênis é positivo, acho que o tênis brasileiro precisa um pouco disso, ou um pouco mais disso, que é um trabalho de harmonia, um trabalho de unir forças, um trabalho de somar. Obrigada, gente, é isso aí. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.